Música Aprecede as palmas com amor Se reúne neste dia pra acolher o seu pastor É noite e piso que a nós morreria Pra descer em nosso meio a missão do Episcopado É noite e piso que a nós morreria Pra descer em nosso meio a missão do Episcopado É noite e piso que a nós morreria Bem-vindo em nome do Senhor Teu rebanho te acolhe e agradece ao bom Deus Pelo seu imenso amor Tom Edmilson Bem-vindo em nome do Senhor Teu rebanho te acolhe e agradece ao bom Deus Pelo seu imenso amor Tom Edmilson Pelo seu imenso natural do Cariri Tom Edmilson Bem-vindo em nome do Senhor Tom Edmilson Bem-vindo em nome do Senhor Teu rebanho te acolhe e agradece ao bom Deus Pelo seu imenso amor Tom Edmilson Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor Amém. Amém.